Este é o projeto Mukashi no anime e hoje falaremos aqui sobre Henry Pallier. Henry Pallier supostamente exibiu as primeiras imagens na rua do ouvidor. Os estudos indicam que oito filmes foram exibidos, mas com interrupções de um minuto entre cada película. E também a duração dessas películas era de cerca de um minuto, dois, três minutos no máximo. Os estudos também mostram que possivelmente estas películas que Henry Pallier exibiu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na rua do ouvidor, foram compradas na França e vistas ali por alguns locais da Europa, das quais ali retratavam cenas cotidianas. Henry Pallier, de acordo com os levantamentos tão bem realizados, exibiu estes filmes por cerca de duas semanas. E estas exibições extremamente diferenciadas eram restritamente para o público da alta classe do Rio de Janeiro. Então não era qualquer um que poderia assistir, visualizar estas películas, estas exibições nesta época. Ainda assim, Henry Pallier também colocava um alto custo para os ingressos para aqueles que de fato queriam conhecer essas maravilhas tecnológicas do cinema. De fato, sobre o Henry Pallier, a história apenas nos conta que no dia 8 de julho de 1896, numa sala ali alugada pelo Jornal do Comércio, na rua do ouvidor, no centro ali do Rio, estes oito filmetes que nós mencionamos, com cerca de um minuto de duração, foram projetados somente para a elite da capital. Como eu disse antes, nós temos aqui alguns estudos que mencionam Henry Pallier como o primeiro exibidor ambulante, o primeiro responsável a exibir películas aqui no Brasil. E Pallier tinha um perfil clássico, da qual ele cobrava muito caro pelos ingressos. Por isso somente, como nós dissemos aqui, o pessoal da alta classe ali fluminense esteve nessas sessões de exibições destas películas estrangeiras. Então, nós temos aqui essas evidências, e no ano seguinte, já saindo do escopo de Henry Pallier, nós vamos ter, de fato, as exibições de 1897, da qual nós temos a ênfase, obviamente, com Vitor de Maio, da qual propôs 22 películas, sendo quatro supostamente nacionais. ainda nada que se tenha comprovado até hoje, pois evidências físicas ou menções verídicas que possuam algum sustentamento ainda não foram apresentadas. E, claro, por conseguinte, os trabalhos de Afonso e Pascual Segreto e também de José Roberto da Cunha Salles. Mas, então, aqui ficam essas análises, essas observações sobre o Henry Pallier, que é atribuído ali às primeiras exibições nacionais feitas aqui, tá? E muito pouco se sabe sobre o Henry Pallier. Uma vez que ele foi um homem provindo do exterior e da qual também trouxe essas tecnologias cinematográficas. para o Brasil. Este foi o vídeo de hoje e tchau!